Pessoal, meu nome é Edric, mais conhecido como Day, e sejam muito bem-vindos ao canal Edric Vlogs. Pessoal, eu tô aqui com a convidada, que é minha prima, Kel, mais conhecida como Raquel, mas é Kel. Oi, Kel! Oi, pessoal, tudo bem? É, gente, Raquel também é minha prima, aquelas que eu comentei no vídeo, aquela que eu comentei no vídeo, que também tem um canal, e que faz todas as minhas capas do canal. Então, o canal dela é Reivictai, né? Não é isso, Raquel? Isso, sim. Pronto, então vocês passam lá, eu vou deixar, eu vou ver se eu consigo deixar o link do canal dela pra vocês, pra vocês estarem assistindo, comentando, curtindo no canal dela, que ela também já lançou vídeos. Bom, pessoal, é, só deixa eu ter esse negócio da minha, tá me atrapalhando, que vocês podem ver. Vou dizer que eu vou comprar, nem tem isso tudo. Na verdade, nem tem, né? Deixa eu ver, minha gente não tá saindo. Gente, pessoal, deixa eu tentar tirar aqui rapidinho, gente, e volto já. Vou dar uma pausa e volto já. 3, 2, 1... Oi, pessoal, voltamos. E agora está no parque de Natal, como já tá em clima natalinho, né, Kel? Isso mesmo, gente. Espero que eu não morra, e você, você tá, você acha que vai morrer, tá fácil? Ah, eu acho que eu não vou morrer, não, eu sou muito boa nesse parque. Eu também sou, espero que eu não morra. Imagina, a gente disse que é bom, e depois cheguei e morre. Que vergonha. É, é verdade. Misericórdia, tô quase caindo aqui. Ai, senhor, credo, fiquei tonta. Ai, é. Cai, misericórdia, já morri. Tô morrendo todos, gente. Assim vai ter que eu acabar... Morri de novo. Então, assim vai ter que acabar aqui, eu vou ter que pausar o vídeo. Gente, tem um bug aqui. Deixa pra lá, não tem bug mais não, vou sair pulando mesmo. Porque eu ia dizer que tem um bug que você consegue, né, Kel? É, passar pelo meio, andando reto. Deixa eu ver qual é. Gente, eu vou usar essa tática aqui. Essa é daqui, Kel. Tá. De novo esse negócio. Ai, que coisa caiu. É esse daqui também, o reto. Eu acho que poderia ir nos dois, acho que nenhum dos matam, não. Bom, gente, a gente tá no parco de Natal, espero que a gente passe. Olha quantas fases tem lá pra cima, olha pra cima, Raquel. Olha quantas fases tem aí. Eita, quantas fases. É. Caiu, foi? Não. Ai, eu tô quase, eu quase caí. Vem, Raquel, essa escada some aí. É fantasma, gaspazinha. É, tô indo. Tô te esperando aqui. Qual será, gente? Isso é... Ah, gente, isso daqui é fácil pra atravessar, é. Eu nem preciso, tá vendo como é fácil. Já peguei outro checkpoint. Ah, Raquel, só você andar assim, olha aí. Ah, ok. Tem bug não, só andar, nem precisa pular. Esse daqui já precisa. Esse parece um osso de cachorro, né, Kel? Lembra um osso de cachorro. Parece. É cara minha de cair aqui. Ai, meu Deus. Gente, eu tô com medo de cair. O negócio é tão fácil. Ah, gente. Lembrando, vocês podem comentar quantas vezes você quiser, o que vocês quiserem. Ideias também do que eu posso fazer. Raquel, verde, né? Vermelho, não. Ideias do que eu posso estar fazendo. De vídeo. Aqui. Vocês podem estar comentando. Compartilhe também pra todo mundo, gente. É muito importante a gente saber se vocês estão gostando pelas curtidas. Então, se vocês curtiram o vídeo realmente que vocês gostaram. Ah, eu gostei e vou curtir o vídeo. A gente sabe que vocês estão gostando do conteúdo. A gente vem... Ai, misericórdia. Eu morri. A gente vai acabar entregando mais do conteúdo. Ai, ai. Tô com medo de achar isso. É isso mesmo daqui? Oi? É isso mesmo daqui? Não, moleque. Não é o negócio que tem de você cair, não. Você pode ir em qualquer um. Ah, tá. Então, eu acho... Quando é desses negócios, é quando tem um negócio reto e não tem checkpoint. Ai, você sabe que é. Ei, cuidado que isso some. Que eu tô passando. Cuidado. Isso some. Bom. Natal, clima... Ai, some também isso. Clima natalino, gente. Gente, comente aí embaixo. Qual é a comida de Natal preferida de vocês e qual que vocês não gostam? Eu, minha comida preferida de Natal é a farofa e o pudim. E a sua, Raquel? Ah, eu não sei. Eu acho que... Não, eu não acho que eu não tenho comida favorita de Natal, não. São todas boas. Eu só não gosto quando botam passa. Eu não gosto da passa. É verdade. Eu também não gosto não. A uva passa pra mim é nojenta. Lembra um carrapato, né? Mas deve. Ah, gente. Lembrando que todos os vídeos do canal. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta e domingo. Dois vídeos por dia. E sábado, quatro. Então, fiquem ligados pra não perder nada. Raquel, você tem algum... Você posta vídeos que dia? Você sabe qual são os dias que você posta vídeos? Todos os dias. Se eu não postar vídeo, é porque eu tô sem ideias. Entendi. Às vezes falta ideia mesmo. Bora. Esse pacote é que até agora tá fácil. Morri. Pisa só nos vermelhos, Sáquel. No verde não pode pisar, não. Gente. Além, eu já pedi pra você... Eita, morri de novo. Eu já pedi... Pisa no verde. Pisa no verde. Eu falei que tá errado. O vermelho só tirou um pouquinho de vida. Ai, tô quase... Gente. Eu também. Pisa no verde. Pisa no verde. Pula. Isso. Gente, se você pisar no vermelho, você perde vida. Eu não sabia. Gente. É... Também. Comenta aí embaixo. Se é carnaval. Se é carnaval. Natal. Ano novo. A minha é natal. E a sua, Raquel? É natal também. Eu gosto muito do natal. A minha comida preferida do São João é a paçoca. É o vermelho primeiro, viu? O segundo é vermelho. Primeiro vermelho. Segundo vermelho. O terceiro eu não sei ainda. Você já sabe. O terceiro é esse. Thank you. Gente. 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 Gente, eu quero agradecer a todo mundo também. Quem se inscreveu. Que tá inscrito. E que mandou pra todo mundo. Compartilhou os vídeos. Pra todo mundo que conhece. Muito obrigado. Ah. É... Eu vou ver se um dia... Quem tiver Roblox aí. Eu jogo junto com vocês. Com os inscritos aqui do canal. Aí eu jogo junto com vocês. Só que agora eu vou ter que fazer um sorteio. Quem quiser participar vai ter que botar o nome. Dizer o nome da pessoa. E eu vou botar o nome no sorteio. Quem sair... Você vai jogar comigo. Né, Kel? É... Gente. Depois... Esse é o primeiro vídeo do dia. O... É o segundo. Vai ser com a convidada também especial. E a gente tá vendo se Raquel vai conseguir participar. Né, Kel? Isso mesmo. Vocês só vão saber no segundo vídeo que a gente postar desse dia. Amanhã já é quarta. Não. Amanhã é sexta. É quarta, moleque. Tamo, pessoal. Então. Amanhã é quarta. Ou... É. Amanhã é quarta. Agora fui eu que me atrapalhei. Aí, Vi. Amanhã é quarta. Eita, gente. Aí. Esse bug. Não gosto. Bom. Amanhã é quarta. E... A... Vai ser... Eu tô... Vou ver aqui, ó. Eu vou postar amanhã, gente. Porque eu não sei nem o que eu vou postar amanhã. Mas... Estarei dando... Então estejam dando ideia. Porque as nossas criatividade acabam. Né, Vi? Verdade, Vi. Cadê você? Tô aqui te esperando. Ah, tá ali. Que susto. Não tinha te visto. Até que tá fácil. Eu queria... Eu espero que esse jogo dê roupa de graça. Porque tem alguns jogos que dão roupa de graça, né, Vi? Verdade, Vi. Espero que ele dê uma roupa de Natal. Pra gente. Sim. Eu sou... Oxi. Vitória. Olha o bug. Olha aqui, olha. Do seu... E agora? Pra me subir pra aí? Pois... Eu vou é nada. Agora eu quero... Gente, gente. Pronto. Eu morri. Gente, o que aconteceu, gente? Não acredito não nisso. Eu também fui a cusco. Não, 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 não. Deixa eu ver. Gente, tem muita fase. A fase final é na onde? Não dá nem pra ver a fase final. É, tem muita... Não, a gente já tá no estádio 52. Então, acho que tem 100 estádios. E se brincar, deve ter mais. Vá pulando, Raquel. Vá pulando, pulando só. Porque ele tá jogando a gente pra trás. Aquele ali vai jogar a gente pra frente. Pra fazer que a gente morra. É só ir pulando. Eu perdi... Eu perdi um pouquinho de vida. É que esses negócios vermelhos, ele não tira a sua vida por completo. Ele só perde vida. Eu acho que ele sonha em espírito natalino. Gente, já já vou dar uma pausa aqui no jogo. Não no jogo, na gravação. Pra não demorar muito pra vocês ficarem bem cansativos. Eu queria fazer live, mas não dá nem pra fazer. Só conseguimos quando a gente tiver, acho que inscrito. Não sei nem quanto. Então, gente. Se vocês quiserem live. Compartilha pra um monte de gente. E peça pra se inscrever. Que só assim eu vou poder fazer live com... Eita. Vai gravar com... Fazer live. Com vocês. Gente, também. Comentam do que vocês gostam. Tipo, por exemplo. Eu gosto de Five Nights at Threads. Eu gosto de tal coisa. Que eu vou tentar procurar. Jogos que tenham aqui no Road Locks. Pra tá jogando. Do tema que vocês gostam. Por exemplo. Eu gosto de FNAF. Eu gosto de Parkour. Eu gosto de Terror. Eu vou tá trazendo esse tema que vocês gostam. Vem aqui. Eu tô aqui. Tô indo. Ok. Gente, tem uma pessoa... Um menino aqui aí. Quem será que é? Não sei. Eu tô aqui. 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 Não acho que eu me confundi. Finalizando o primeiro vídeo. Aí eu vou pedir pra Kel. Que eu não sei juntar vídeo assim. Só se for pelo CapCut. Mas eu não sei muito juntar. Eu vou pedir pra minha prima. Ela juntar pra mim. Tô indo bem. Até agora eu não morri. E você quer morrer alguma vez até agora? Ou morrer alguma vez. Você morreu agora? Por enquanto? Não. Tô indo bem. Eu também. Só que eu às vezes eu não... Quando eu vou fazer Parkour. Eu não costumo morrer muito. Mas dessa vez tô morrendo muito. É. Já estamos chegando no final. Eu espero. Verdade. Também espero. Esse daqui nem precisa pular. É só andar. Cadê você? Eu tô aqui. Ah, tá. Eu não entendi pra que isso. Mas tá bom. Gente, meu celular bugou. Travou. E eu aqui quase caindo. Longo checkpoint. Não, 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 não. Não, é sacanagem. É sacanagem. É sacanagem. Eu caí. Gente, o jogo tá com raiva de mim. Só porque eu tô passando dele. Eles querem que eu fique por mais tempo. E esse clima natalinho, gente. Tá muito bom. Fala aí, clima natalinho. Vocês já enfeitaram a casa de vocês? Como tá sendo? Eu ainda não enfeitei a minha. E você, Raquel? Já enfeitou a sua? Ainda não também. Eu acho que eu vou enfeitar por esses dias. Não sei quando eu vou chegar e enfeitar. Ui, meu Deus. Caí, senhor. Eita. Não peguei checkpoint. Eu tenho que voltar a algumas fases. Meu Deus. Eu peguei. Olha, eu tô te esperando aqui. Quer que eu te espere, hein? Eu não posso esperar. Ou se não, pode ir. Mas eu vou esperar. Então eu vou dar uma pausa, pessoal. Eu vou esperar a minha prima. Mas quando ela voltar, eu volto com o vídeo. Voltei, pessoal. Minha prima já chegou. E agora a gente tá indo pra... Já tá me chegando bem perto do final. Porque se olhar pra cima, ó. Não tem nenhuma fase. É o que a gente espera, né? Vai que quando chega lá tem um portal. E a gente tem que... A gente vai pra outra fase, né, Vi? É. Eu já joguei muitos parkouros que tem a portal no final. Você já jogou? Já. Aí quando a gente acabar com a fase, tem um portal pra ir pra outra. Morri! Esse é um parkour fácil. Não enjoa. Ele não é tão chato, esse parkour. É muito legal. Tem uns que são chatos. Perdi vida. Ah, não quero perder vida. Perdi vida. O X. Caiu também? Sim. Somos dois. Esse X é meio enjoadinho. Porque... Como ele é um X, uma letra alfabética, né? Ele tem buracos aí. Então a gente pode acabar caindo. Gente, eu vou passar o jogo. Ou o jogo não. O vídeo. Já já eu volto. Pronto, gente. Passei da fase. Gente, passei da fase. É agora. Eu tô passando aqui. Eita, morri. Eu tô indo lá. Mais lá pra frente. Passando a fase. Raquel tá resolvendo os negócios aqui, né, Kel? Raquel tá resolvendo os negócios ali. Por isso ela tá offline. Mas eu acho que ela volta. Tô de volta. Voltou. Glória a Deus. Perdi vida. É no verde. Morri. É, eu acho, é. É, é no verde. É no verde. Gente, finge que eu tô jogando pra cima da rua. Sendo que eu já repeti esse... Morri! Eu queria... Morri! Eu queria criar Discord. Mas... Irmã, já tentei um século. Fiquei com preguiça. Me deu ódio. Você quiser me ajudar? Morri! Então, né, gente. Se eu acabar o vídeo que tiver... Tá na descrição. Parte 2. Deixem 20 likes. Ah, e é porque vocês sabem que eu não... Eu fiquei com raiva dele. Por isso. Porque eu tô quase perto daquele final ali. E não tá indo. Não! Meu boneco tá pulando. Tô clicando várias vezes em pular. E ele não tá indo. Gente, eu vou pausar e já já eu volto. Pronto, pessoal. Passei agora. Deixa eu só... Vim pra car. Que a gente tá quase passando das fases. Raquel, você tá aí? Tô! Ah, tá. Que susto. Achei que você tinha... Iso resolver algumas coisas. Pô, tô pulando. Gente, a gente já tá perto do final. É ali em cima. Já chegamos perto do final. Já tá quase o final. Raquel! Oi! Me espera! Ah, vem! Pronto, já tô chegando perto. Bora! Bora! Morreu? Eita, aí já tá perto do final, hein? Toma cuidado pra não morrer lá na frente. Caiu de novo. É assim mesmo. Logo no final, eu não caí o parco inteiro. Raquel! Eu já tô chegando bem perto do final. Meu Deus, que ruim. Ai, eu vou te esperar. Peraí, deixa eu te esperar. É ok, obrigada. Por nada. Bom, gente, vou dar uma pausa. Quando ela voltar, eu volto. Pronto, gente. Voltei, hein? Aqui parece ser mais fácil essa fase. Essa fase parece ser muito mais fácil. É, é fácil. É bem fácil. Eu acho que seria mais difícil. Essa daqui é a mesma que a primeira, Vi. Ah, lá do primeiro, lá do início. Acho que não pode pisar nesse verde. Eu não quero nem descobrir. Então, eu não vou nem pisar. Ah, gente. Pode ir? Então, por que a gente não vai por baixo? Pera, não pode não. É o ar. É, não pode não. Eu não vou. Eu não vou. Raquel. Ele ia morrer. Ele ia morrer. Ah! Ah! Morri. No final. No final. Tá vendo, gente? Passei Gente, tá vendo que eu disse Que só era ir por baixo e eu passei por baixo Nem foi por cima Gente, cheguei No final Misericó Gente, mudou de cor Peguei o tapete voador Raquel, vou te visitar aí Tá vendo gente, eu tô azul Eu tô azul E olha como eu tô gente, tá vendo Tô azul, tô azul, só que eu sei que eu tô azul E tô com esse tapete aqui Vai cair É só Tocar nas coisas Não tá funcionando esse negócio não O jogo meteu pra mim Bom gente, só deixa eu morrer aqui porque eu não quero estar verde pra vida toda Eita meu Eita Bom gente, vamos aqui Vem pra cá Gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E se vocês gostaram Se inscreva no canal Comenta Compartilha pra todo mundo que você conhece Esse foi o vídeo Tchau, tchau Se vocês... Ah, comenta aí o que vocês querem aí embaixo Mais de vídeo Tchau, tchau Que Deus abençoe Pessoal Tchau 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 Tchau